O homem aqui vive no vácuo desta velocidade que dá o ritmo à cidade. Hong Kong levou ao extremo a lógica do desenvolvimento capitalista. Um mundo dominado pela ética da transformação, pela vontade de ser cada vez mais rápido, de estar constantemente na ponta do processo. Os prédios parecem cenários do próximo Blade Runner. Cada um é erguido para ser maior que o outro. Hong Kong percebe uma modernidade que de tão procurada nunca é alcançada. Esta é a lógica do ocidente levada ao extremo. É também a última fronteira de um mundo que nos é conhecido. A poucos quilômetros daqui, as imagens não são as mesmas. Aqui terminam as nossas referências e começam um mundo à parte. Aqui começa o domínio da China, o império do sempre. O que é 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ópera de Pequim Os atores terminam de se maquiar O branco é a cor dos traidores Simboliza a violência e as conspirações O vermelho é a cor da lealdade As pálpebras e as sobrancelhas são enegrecidas A marca da coragem Em pouco tempo, o herói e o impostor vão se enfrentar em cena A maquiagem é uma espécie de atalho simbólico do personagem Conhecendo a convenção das cores O espectador já sabe o que pode esperar de cada um deles O rosto vai sendo modelado Os traços vão sendo redefinidos O ator lentamente desaparece atrás de uma máscara Muitas vezes desumana Quase sempre Demente Começa o espetáculo O ator deforma sua voz O som é cortante como o fio de uma lâmina A ópera é toda feita de correções Aqui, nada é exatamente o que parece ser Uma volta em torno de si Não é apenas uma volta Mas a indicação de que uma batalha se espalhou Por todo o império Quanto mais vivos, mais total é a guerra Para o chinês, a ópera de Pequim é seu divertimento cotidiano Para nós, ocidentais Ela é o emblema de uma cultura Que por muito tempo foi considerada insondável Quando os primeiros ocidentais chegaram na China No final do século XIII Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma Já haviam desaparecido A China Era a última sobrevivente Das antigas civilizações Eles penetraram no mundo isolado e autossuficiente De uma diversidade impressionante Os estrangeiros não conseguiram entender os hábitos chineses E acharam essas imagens indecifráveis Tiveram a sensação de estar num outro lugar Em que tudo parecia acontecer de forma diferente Alguns ainda tentaram compreender essa diferença Mas foram poucos A maioria optou pelo caminho mais fácil O da banalização O país milenar O país milenar se tornou um enorme clichê A China não é obscura É difícil Diz um provérbio chinês Grande parte dessa dificuldade Está na história de um país Que sempre lutou contra povos invasores As guerras eram infindáveis Com o tempo Os chineses aprenderam Que o que estava para além de suas fronteiras Era perigoso Resolveram proteger-se A grande muralha O monumento que melhor representa A imagem que a China tem de si mesma Um país recluso Protegido por uma barreira permanente Entre a barbárie de fora E a civilização de dentro Como a muralha Existem outros símbolos Desta necessidade de reclusão Cidade proibida No centro de Pequim Pátios tão imensos Que podiam abrigar Mais de 10 mil soldados perfilados Atrás de cada muro Há um outro Atrás de cada pátio Há mais um No centro deste labirinto Protegido de todos os olhos Morava o imperador Daqui Invisível Ele comandava o seu império O imperador Era o próprio filho do céu E reinava sobre uma nação Que desde muito cedo Aprendeu a se chamar Zong Wu O império do centro A morada da civilização No meio do mundo bárbaro Exército de terracota Seis mil soldados Em formação de combate Para proteger a tumba De Qin Shi Huangdi O primeiro imperador chinês Soldados e cavalos Todos em tamanho natural Cada rosto diferente do outro O exército foi descoberto Por acaso Em 1974 Por dois mil anos Qin Shi Huangdi Conseguiu se isolar do mundo Templo do céu O mais recluso De todos os lugares do império Aqui O imperador Vinha conversar Com os deuses Nos telhados Animais míticos Protegiam a cerimônia No chão Muros bloqueavam A entrada E a visão Dos não iniciados O isolamento Não é um privilégio Dos imperadores Essa família Mora numa Sihiyuan A típica casa de Pequim O traçado é simples Um pátio interno Cercado pelos quatro lados A menina pode tocar acordeon O pai pode passear Com a filha Pois eles gostam Daquilo que a avó Chama de uma liberdade Protegida Do lado de fora Na rua Ninguém vê Ou ouve nada A clausura É um sintoma Chinês A última E talvez A mais poderosa Muralha da China A linguagem Shufan Tem 13 anos E é considerado Um mestre Na arte da caligrafia Ele começou Com 3 anos De idade Reproduzindo poemas Escritos Há mais de 4 mil anos Poemas Que podem ser lidos Até hoje Por qualquer criança Ginasial É como se os egípcios De hoje Ainda escrevessem Heróglifos Nenhum outro país Conservou os mesmos códigos Por tanto tempo Uma aula de caligrafia Numa escola de Xangai O professor Ensina o aluno Como segurar Corretamente o pincel Os alunos Copiam atentamente Os ideogramas Dos grandes mestres Poucas vezes Uma linguagem Traduziu com tanta eficácia Os valores de uma cultura Em torno desta imensa memória A China construiu A China construiu uma identidade cultural Que ninguém conseguiu abalar Este país pode ter sido ocupado Mas jamais foi conquistado Ninguém Nenhum estrangeiro Conseguiu penetrar E se apossar Do império do centro São 7h30 em Pequim Na capital do país De um bilhão de pessoas O fluxo de bicicletas não para Neste final de década A nova palavra de ordem É recuperar o tempo perdido Os chineses têm pressa As pessoas correm para o trabalho Enclasuradas em seus carrinhos As crianças são levadas para a escola Praça Chenanmen Algumas horas depois O movimento continua Mas surpreendentemente Essas cenas ainda são exceção na China Dentro da própria Pequim Existe um país que pulsa Num outro compasso Este é o bairro tradicional de Pequim Ele é um labirinto de ruelas Que os chineses chamam de Putong Seus nomes ainda lembram A China milenar Rua da prosperidade do leste Rua das inteligências acumuladas Aqui A vida é lenta As pessoas têm tempo Todo o bairro Tem uma dimensão humana Por decreto imperial As casas só podiam ter um andar Era considerado sacrilégio Alguém poder elevar a cabeça Acima do imperador As crianças ainda brincam Nas mesmas pracinhas Que seus ancestrais um dia brincaram As pessoas que moram aqui Representam a China No que ela tem de mais essencial A capacidade de se associar com os séculos De fazer do tempo Uma potência que conserva Tanto quanto transforma O senhor Phan tem 63 anos E sempre morou aqui Ele diz que para um velho A vida no Zuton é fácil As coisas são estáveis Quase nunca mudam Um velho poema chinês do século XI Diz No céu há o paraíso Na terra há Xuchou e Hanzhou Esta é Xuchou A cidade dos estetas Suas ruas não mudaram muito Desde os tempos em que Marco Polo esteve aqui Naquela época Artesãos como este Andavam pela cidade Venendo as mesmas peneiras de Bambu Xuchou é uma espécie de ponte Entre a cidade e o campo O grande canal passa por aqui Uma verdadeira estrada de água Com mais de 1800 quilômetros de extensão Construída há 1300 anos atrás Através dele As grandes cidades entraram em contato Com as imensas províncias agrícolas do interior E é exatamente aqui Que os chineses firmaram A sua sociedade com o tempo Quatro entre cinco chineses vivem no campo Juntos Eles formam um mundo à parte De 800 milhões de pessoas Para eles Ideias como velocidade Pressa e modernidade Não fazem sentido O tempo não flui por aqui Ele apenas se repete A cada nova safra A relação do chinês com a terra É atávica Quando o mais antigo sítio arqueológico Da China foi descoberto Perto da vila de Bambu Verificou-se a existência de uma cultura Que já plantava e colhia Há 6 mil anos atrás Entre outras coisas Foi achado um arado Movido à tração animal Exatamente igual a este Em qualquer lugar da China É possível encontrar outros iguais Eles são a prova de que aqui A diferença entre o passado E presente É muito sutil Estes são os pescadores do Rio Li Perto da antiga cidade de Guilin Apesar de Cantão estar A apenas 300 quilômetros de distância Eles não mantêm quase nenhum contato Com as grandes cidades São 6h30 da tarde Os lampiões de querosene São acertos É o início da pesca A técnica que eles irão utilizar É a mesma que era praticada Nos rios chineses Há mil anos atrás Cada pescador Traz para cá Seu próprio cormorão Uma corda é amarrada No pescoço do pássaro Que depois é atirado na água Ajudado pela luz dos lampiões O cormorão começa a pescar Alguns minutos depois O pescador o chama de vó Cada cormorão É treinado para reconhecer A voz do dono Por causa da corda Os peixes engolidos Não conseguem chegar até o estômago Uma pressão na garganta Faz com que o cormorão Largue o peixe Com essa técnica secular Cada pássaro consegue pescar Até 10 quilos por noite Para nós, ocidentais Esse mundo pode parecer arcaico Que a China precisa se modernizar Os próprios chineses sabem Mas foram esses métodos Aliados a uma distribuição De terra racional Que alimentaram um país Que por muito tempo Sentiu pobre Mercado Qiamping Em Cantão A primeira feira livre A ser aberta na China Por todos os lados As barracas estão abarrotadas De mercadorias Para os chineses Isto é a prova De que os anos piores Ficaram para trás A diversidade é impressionante Talvez pela necessidade De perda alimentar Um quinto da população Do planeta A China chegou à conclusão Que não podia ter Nenhum preconceito alimentar Come-se de tudo na China Sem qualquer distinção De reino animal Crustáceos Répteis em geral E claro Cobras O vendedor escolhe a cobra E corta a sua cabeça Para que a dona de casa Não morra envenenada Na hora do jantar É claro que minhas cobras Servem para serem comidas Explica ao vendedor Depois ele volta ao sexto E escolhe o orgulho De sua criação Uma cobra Anã Na China As cobras menores São mais caras Porque tem um sabor Mais refinado No final Tudo é colocado Numa balança E o preço é estipulado Para a compradora Cobra é um luxo caro Mais indispensável Afinal Sua mãe está completando 95 anos E como a própria aniversariante Faz questão de apontar Um banquete sem cobra É um desrespeito A gente tem um desrespeito O sol acaba de nascer No bonde de Xangai Como em todas as outras cidades Da China Milhares de chineses Começam o dia Exercitando sua visão do mundo O Tai Chi Chuan Não é uma ginástica Muito menos uma coreografia Não há aqui uma preocupação Dominante de conjunto Cada uma dessas pessoas Está absolutamente sozinha Não há diálogo O chinês acredita Que o homem só se realiza Quando entra em contato Com as forças mais primitivas Do universo Na origem de tudo Existem duas energias opostas O yin e o yang Através delas O mundo pulsa Como alguém respira O praticante de Tai Chi Se concentra E com o tempo Deixa de comandar Os seus gestos Ele não domina mais O movimento É o movimento Que o domina Como numa possessão Nesse instante Ele entrou em harmonia Com o ritmo do universo Para o taoísmo De onde nasceu o Tai Chi Isto é saúde Esta é uma enfermaria comum No Instituto de Medicina Tradicional de Pequim Sem encostar no paciente Esse médico está no processo De cura de um homem Que por mais incrível Que pareça Sofria de paralisia geral Há dois meses atrás Essa técnica Se chama Chi Kung E existe na China Há séculos O médico Faz o paciente Entrar em trânsito Depois Como uma espécie De maestro Que rege braços E pernas Ele induz O movimento Nos órgãos afetados O corpo do paciente Em transe Reage à distância A cada um Desses impulsos A única coisa Que o médico utiliza É uma espécie De energia Que flui De suas mãos O paciente Quase decola Da maca A única coisa É uma espécie Que o médico É uma espécie Para a gente